Bora! Que eu sou vagabundo Depois que a putaria Começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Alpente, alpente, alpente Alpente, 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 alpente Aqui o sistema é bruto E nós vai metendo pente Alpente, 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 alpente Alpente, 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 alpente Aqui o sistema é bruto E nós vai metendo pente Traição é traição Romance é romance Amor é amor E com você foi só um lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E com você foi só um lance Simbora, banda Santa Fé Sou foda, na cama eu te esculacho Na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho seu amigo No escuro eu sou um perigo O avassalador, um cara interessante Esculacho seu amante Até o seu picante Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer É o pente, 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 é o pente Sou foda Eita trem! Muito obrigado